Fala, bagueteiros! Nós estamos aqui na Pitica Store de Campo Grande, isso mesmo, a loja física da Pitica aqui no Shopping Norte Sul Plaza, né, Wex? Exatamente, pessoal! Inaugurou agora aqui no Shopping Norte Sul Plaza. A Pitica Store é totalmente diferente daquele modelo dos quiosques, né, que nós estamos habituados, uma no Shopping Campo Grande e outra no Comper dos IPs, né? E aqui tem uma variedade enorme de colecionáveis, tem mais produtos do que no quiosque, então vale a pena visitar, né, Léo? Isso é, aquele mundo de cultura pop que só a Pitica sabe trazer pra você, você tem vestuários, colecionáveis, chaveiros, canecas, meias, o mundo de cultura pop do seu personagem favorito você vai encontrar aqui na Pitica, né, Léo? Aqui você sai vestido dos pés da cabeça, porque tem até chinelo, galera, tem chinelo, tem boné, tem bótons, tem muita coisa bacana, a gente vai mostrar pra vocês agora um pouco da loja, né, do que que tem, tem muita coisa que ainda vai chegar, né, Léo? Lembrando a vocês que teve as estampas novas aí na Comic-Con, provavelmente vai estar vindo aqui em breve, né, essas estampas. Estampas exclusivas da Comic-Con tá chegando aqui na Pitica. Exatamente. E agora vamos dar uma olhadinha na loja, galera. Então, galera, agora vocês estão olhando aí no take os colecionáveis, né, uma variedade que não tinha tanto nos quiosques, mas agora veio na Pitica Stories, você acha uma variedade gigantesca, nós temos esse Thanos aqui, que é da Diamond Select, que é sensacional, uma estatueta muito imponente, e temos também as estatuetas do Naruto, do Dragon Ball, temos ali o Goku Blue, esses aí são da Banpresto, sensacional essas linhas de estatuetas. Temos aqui também as famosas camisetas, estampas exclusivas e licenciadas, que vocês já estão habituados, né, com a qualidade sensacional, a parte de bonés, vários tipos de bonés pra todos os gostos, é Star Wars, é, encampamento em lugar nenhum do Stranger Things, Mulher Maravilha, não pode faltar também os Funko Pop, né, os Funko Pop tá em cheia aqui, tem muita variedade de Funko Pop, temos ali também, ali ó, o Léo tá mostrando aqui, ó, agora o Groot, o Groot, o Groot que vocês gostam tanto, tá aqui na Pitica Stories também, passeando. Agora que eu tinha falado pra vocês no início do vídeo, a questão dos chinelos, galera, ó aqui ó, você vai sair vestido da cabeça aos pés, com o teu estilo nerd, geek aí, sensacional. parte de meias, almofadas, muito legal, muito bacana. Não pode faltar também pra galera que gosta de Pokémon, nós temos os Pokémons ali, sensacional, o Ash, Pikachu, os chaveiros, né, com a qualidade de Piticas, todo em metal. E lembrando vocês que tem promoção rolando aí, galera, se você comprar acima de R$200, você ganha um kit com três pins aí do Star Wars, que o Rodrigo vai saber falar melhor aqui, Rodrigo, fala pra gente, mostra aí os pins aí, pra galera que tá assistindo o vídeo, e o que que representa esses pins? Cada pin aqui, é, representa uma trilogia, a trilogia anterior, a clássica e a moderna. Então esses são os três pins que vocês vão ganhar na promoção, acima de R$199, ganhou um kit com três pins. Sensacional, galera, não dá pra deixar passar essa promoção, aproveitar aí o hype da Ascensão e Scarwalker. Mais colecionáveis, galera, a loja veio com os dois pé no peito aqui, ó, tem essa variedade de varinhas do Harry Potter, esse aqui é sensacional porque elas são sortidas, então você não tem um modelo específico aqui, ó, tem vários, são nove modelos no total, né, e você abre, mas você não sabe qual delas que vai tá aqui dentro, é sensacional. Ó, bacana pra quem gosta de colecionar. Parte Harry Potter, metal diecast, olha que sensacional esse nanometrofigs ali do Harry Potter, muito bacana. Caneca, galera, gosta de tomar o seu café, o seu refri, ou até mesmo o seu suco de cevadas, tem caneca pra todos os gostos aí, ó. É Marvel DC, sensacional. Olha que bacana esse metal diecast aqui do Deadpool, muito legal, cara. Squeeze pra quem é maromba aí, ó, pra quem gosta de malhar e se hidratar, não pode deixar a Squeeze de lado, ela é em alumínio, galera, conserva bem sua bebida. Mais pops pra vocês aí, lembrando que tem muita variedade, vai chegar mais pops ainda na loja. Seu baby vai ficar no estilo peticas, ó. Que legal, ó. Os bodyzinhos do Goku também tem, da Batgirl. Mais Star Wars. Ó, sensacional. Essa aqui é a dupla face, essa é a estampa dela, né, e essa aqui é a segunda estampa. Dupla face pra quem não sabe, você acaba levando duas camisas pelo preço de uma, né. Ó o casacão aí, ó. Você que é marvete, ó, vai andar com estilo aí, ó. Vai andar estiloso. Aqui são as caixas de presente pra você que quer presentear o seu amigo que é Geek Nerd. Mais estampas aqui pra vocês. A loja tá sensacional, tá muito bonita. Então, galera, mostrando um pouco mais da linha de colecionáveis pra vocês do Funko Pop aqui, nós temos Star Wars, temos Homem-Aranha Longe de Casa, tem uma guilhotina. Pro pessoal que gosta de games, tem uma linha sensacional de Fortnite. Tem várias skins aí, várias representações das skins do Fortnite. Mas, seguindo na linha dos games, ainda temos Overwatch. Os pops sensacionais, os pops legais, bem grandes. Na parte de Harry Potter, temos Sirius Black, Aladdin. Temos Animais Fantásticos aqui. O pack sensacional, muito bacana. Minecraft, pra quem gosta de Minecraft. E aqui, não menos importante, temos os colecionáveis da Minicol, cara. Lembrando aí que nós tivemos o prazer de conhecer o Márcio Run, que é o designer da Minicol. E são peças sensacionais. Temos o Lobo, o Superman e o Batman da Liga da Justiça. Tem isso e muito mais aqui na Pichic Store. Venha conferir, galera. Então, pessoal, estou aqui com o Douglas, ele que é responsável para trazer a franquia aqui para Campo Grande. A gente estava com dois quiosques, um no Shopping Campo Grande e um no Comper IP. E agora está trazendo a Pichic Store, a loja física da Pichic aqui no Shopping Norte Sul. Como está essa emoção para abrir essa loja, Douglas? Paz, foi muito corrido, mas graças a Deus aí deu tudo certo. Foi uma batalha, foram 30 dias aí, muito batalhados, mas é uma realização de um sonho. Por que? Pode-se dizer que a casa de cultura pop agora dos colecionadores, do Batamelo do Sul é aqui agora? Com certeza, com certeza. A gente tem muita novidade, muita coisa legal que não tinha nos quiosques, a gente está trazendo. Varinha do Harry Potter, colecionáveis de maior valor, coisas que a gente não tinha no quiosque, agora a gente vai ter aqui na loja. E a gente conta aí com a parceria sempre aí de vocês. Eu já vou te falar que a loja vai ficar pequena, Douglas, para reunir toda a galera que gosta de vestuário, colecionáveis aqui na loja, vai ficar pequena, né gente? É, mas a ideia é justamente essa, que ela fique cada vez menor. Bacana. O Douglas está falando do colecionável, se você quiser tem um Baby Groot aqui também à venda, lindíssimo, né Douglas? Tem, tem sim. Baby Groot aí já é famoso, conhecido dentro dos quiosques, agora ele vai, chegou no lar definitivo dele, está aqui na vitrine aqui. Está esperando um novo dono. Com certeza, com certeza. Douglas, a gente do canal Bagreira Pindado, quer agradecer você por ter tido essa inovação de ter trazendo a Pitica Store, a loja, vendo que o pessoal precisa de um espaço para a cultura pop, um espaço de interação, de trazer mais eventos vestuários. A gente quer estar te dando parabéns pela iniciativa que você teve. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo, obrigado aí pela parceria aí, já são aí quase seis meses aí de uma parceria bacana, tá? E a gente espera aí que perdure aí por anos, que a gente continue trazendo sempre as novidades aqui desse mercado aí para Campo Grande. Isso aí, se Deus quiser. Piticas, vestindo o seu lado fã, investe o canal Baguete Apimentado. Galera, até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto